Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer com vocês essa torta maravilhosa de presunto com queijo e vou colocar algumas outras coisas aí pra dar um toque bem especial. Então eu falo pra vocês, fiquem até o final porque essa torta é muito boa! Pra quem não me conhece, me chamo Cristiane Moura. Se não me segue, já clica aí no inscrever-se e no sininho, tá bom? E não esqueçam de deixar o like de vocês que é muito importante, me ajuda muito, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação. Aqui eu tenho, gente, 400 gramas de presunto e queijo, tá? Esse meu tá assim, meio juntinho, porque eu aproveito as sobras da produção da máquina. Gente, a gente não pode desperdiçar nada nessa vida, né? Então aqui, ó, é queijo e presunto, tá? Tem 400 gramas. Vocês podem colocar meio a meio ou pode colocar um pouco mais de queijo ou um pouco mais de presunto ou fazer só com queijo, tá? Se você não gostar de presunto, que eu sei que tem algumas pessoas que não gostam, né? Então primeiro eu vou fazer uma misturinha aqui na bacia. Aqui eu coloquei o queijo e o presunto. Aqui eu tenho três tomates picados, bem picadinhos e com as sementes mesmo, tá? Não tirei a semente. Por quê? O tomate que vai dar umidade pra nossa torta. Fica uma delícia, gente. Fica maravilhosa essa torta. O dia que eu faço aqui, meu Deus, gente, se acaba meus filhos, então... Coloquei o tomate. Aqui eu tenho uma latinha de milho verde. Vamos colocar também. Aqui eu tenho cheiro verde. Se não gostar, não precisa. Mas eu acho que dá um toque especial, tá? Se quiser, também pode colocar orégano, tá? Inclusive aqui no meu presunto e queijo tem orégano, tá? Aqui eu tenho um pouquinho de azeitona a gosto, tá? Aqui tenho mais ou menos umas 50 gramas. E aqui eu tenho uma cebola pequena, picadinha. Não tava muito grandona, não, essa minha cebola. Gente, fica muito gostoso com a cebola. Mas se vocês também não gostarem, não precisa colocar. Coloquem aquilo que vocês gostam. Agora, ó, só misturar. Olha como cresce esse recheio. Eu faço pra casa, gente. Às vezes também me dá louco. Eu também faço pra vender. Eu gosto de vender as fatias. Eu embrulho no papel alumínio e divulgo pras minhas clientes. Gente, meia hora vende tudo. Muito bom. Muito fácil de fazer. Então aqui, ó. Recheio maravilhoso. Prontinho. Vamos deixar aqui reservado. Agora aqui eu vou pegar o meu liquidificador. Vocês viram como é rápido? E aqui no liquidificador também, gente. Não tem mistério. Cinco ovos. Duas xícaras de leite. Eu tô usando leite integral. Leite integral e uma formiguinha aqui, gente. Vocês acreditam? Leite integral em temperatura ambiente. Aqui eu tenho uma xícara de óleo. Só que eu não enchi essa xícara até em cima. Ou menos um dedo, tá? Não sei se dá pra vocês perceber. Então vamos colocar. Tô usando óleo de soja mesmo. Mas pode usar o óleo da preferência de vocês. Pode ser o óleo de girassol, óleo de milho. Gente, já deixei o meu forno pré-aquecendo. Porque é tão rápido que faz essa receita. Que já tem que deixar a forno ligada e a forno untada, tá? Aqui eu tenho uma colherinha de chá bem cheinha, tá? De sal. Por que que eu vou colocar só uma colherinha de chá? Porque eu vou colocar queijo parmesão ralado. E ele já é salgado. Então vamos colocar. Aqui eu tenho 50 gramas. Vou deixar tudo na descrição pra vocês não se perderem, tá? Gente, muitas pessoas falam que não acham a descrição. Então assim ó. A descrição vocês vão apertar onde tá escrito. Tem uma setinha. Só que quando você clica nessa setinha. Aí embaixo é escrito mais. Você tem que clicar nesse mais também. Senão vocês não conseguem ver, tá bom? E aqui gente, ó. Deixa eu pegar a tampa. E vamos bater por uns 3 minutinhos, tá? Até ficar bem homogêneo aqui. Prontinho, gente. Aqui eu tenho 2 xícaras e meia de farinha de trigo. E vou colocar. Vou ligar o liquidificador. Bom, gente. Vocês viram que eu coloquei a farinha toda de uma vez, né? E não pode bater muito, tá? É só dar uma misturadinha mesmo, tá? Porque se bater muito, aí vai ficar uma massa pesada, tá? Então a gente ajuda aqui com uma espátula. E aqui já vou colocar também uma tampinha de fermento em pó pra bolo. Bem cheinha. E vou dando umas pulsadas agora. Vamos ver como tá. Vou mostrar pra vocês que massa cremosa que fica. Olha só. Olha que linda. Rapidinho, né? Deixa eu forrar esse pano aqui pra forma não ficar dançando. Eu vou colocar uma boa parte dessa massa. Mais da metade um pouco eu coloco, tá? Eu não deixo muito pra colocar em cima, não. Ó. Vamos espalhar. Essa massa é maravilhosa, gente. Maravilhosa. Vocês vão ver. Façam que vocês não vão se arrepender. Ela é muito leve, sabe? Sabe aquela massa leve que você come um pedaço e fica doida pra comer outro? Ela é leve, ela é saborosa. Agora a gente vem aqui com esse recheio maravilhoso. E fica muito bem recheada, tá? Pensa numa torta bem recheada. É que eu gosto caprichada mesmo, gente. Mas esse tanto de recheio aqui, ó. Se vocês quiserem dobrar a quantidade de massa, dá pra fazer uma forma maior, tá? Porque é bastante recheio. Como vai o tomate, o milho, todos esses ingredientes, cresce muito o recheio. Inclusive, dá pra vocês também assar individual naquelas forminhas de alumínio. Que a gente também vende empadão. Dá pra fazer essa torta, viu? E dá pra ganhar um bom dinheirinho com essa receita. Prontinho. Agora aqui, gente, o que que eu faço? Vocês estão vendo que essa massa, ela fica muito densa, né? Ó, fica uma massa bem cremosa. O que que eu faço? Eu pego um pouquinho de leite. Ó, vou pegar o leite aqui, que tá em temperatura ambiente. Vou colocar um pouquinho, a olho mesmo, tá? Tipo uma meia xícara. Ó, não vou nem bater, gente. Deixa eu ver se precisa. Acho que nem precisa. Às vezes eu bato, mas... Só pra massa ficar um pouco mais ralinha. Pra espalhar melhor em cima, ó. Ó, só dá uma mexidinha assim, ó. Ó, ela já ficou mais... Molinha, ó. Aí aqui, ó, a gente vem colocando. Ó, assim ela rende mais. Por isso que é bom ela mais molinha em cima, tá vendo? Você vai meio que dar uma misturadinha mesmo, ó, no recheio, ó. 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 E daqui já vai direto pro forno e já volto pra mostrar pra vocês essa delícia assadinha, hein? Gente, nossa torta já saiu do forno. Ainda tá bem quente, mas eu não quero esperar e nem quero deixar vocês esperando. Então, vou cortar. Ficou 45 minutos no forno, tá? Depois eu ainda deixei mais 5 pra dourar em cima. Liguei o dourador. Então, ao todo, gente, foi 50 minutos, tá? Porque tem muito recheio nela. Agora eu vou cortar. O cheiro tá bom demais aqui, gente. Vocês não fazem ideia. Agora é aquela hora, né? Que vocês ficam bravos comigo, porque dá pra ficar com vontade mesmo, viu, gente? Gente, eu entendo. Como tá muito... Como tá muito quente, pode ser que o primeiro pedaço saia um pouquinho quebradinho, tá, gente? Tá muito quente. Eu não gosto de comer torta quente. Eu gosto de bolo, mas torta eu prefiro esperar esfriar, porque eu acho que sente mais o sabor. Olha que coisa mais linda, gente, essa fatia. Olha isso. Bem molhadinha. Meu Deus do céu. É hoje, gente, que a gente se acaba aqui em casa. Olha isso. Tanto de recheio que tem aqui. Vou provar. Tá quente, gente. Vou ter que assoprar aqui, tá? Ai, gente, não precisa nem falar, né? Tá maravilhosa, gente. Meu Deus. Uma massa super leve. Recheio super molhadinho. Ai, que delícia, gente. Eu só falo pra vocês. Façam que a família vai amar, tá? Dá pra fazer pra vender, como eu falei, naquelas marmitinhas individual, gente, tá? Fica maravilhosa. As pessoas adoram, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Deixa aí nos comentários ideias de vídeos que vocês têm vontade de ver, tá bom? Vai deixando sugestão aí pra mim. Me conta também de onde que você é, tá bom? Que eu adoro ver todos os comentários na medida que eu posso, eu respondo pelo menos alguns, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um beijo e sucesso pra nós. E aí E aí Tchau.